Vim de Guarabira pra cá, né, já conheci aqui o São João e agora eu tô vindo esse ano mais uma vez, agora eu tô vindo esse ano mais uma vez, né, pegando agora mais os novos produtos do 13 pra levar pra Guarabira e mostrar essa paixão, né, pela região lá do Brejo. O que você achou dessa loja do 13 aqui no Parque de Corpo? Não só dessa, né, a do centro também, muitas novidades, né, essa nova diretoria trouxe muita coisa aqui pro nosso clube e também quero conhecer lá do Sítio São João também e é isso, né, eu acho que vai vir muitas coisas boas, já tá vindo e eu acho que cada vez mais, junto com o nosso time, eu acho que o clube tem que dar muita coisa boa aí pro nosso torcedor. Qual foi o produto que você adquiriu? Ah, aqui eu fui essa camisa de 100% algodão, né, respeito o galo, eu gostei bastante, né, essa temática de São João e vou levar lá pra Guarabira. Obrigado, Caio, pela tua participação no TV Esporte. Joana, tá aqui também visitando a loja aqui do 13, no Parque do Corpo. É a primeira vez, né, que você tá visitando a loja. Pela primeira vez. Moro aqui em Campina Grande, mas ainda não tinha tido oportunidade, curiosidade de visitar a loja do centro. Tô vindo aqui pela primeira vez. A loja tá incrível. Bastante produtos do nosso time amado. é o melhor e o maior da Paraíba. Então é uma honra. Já tá pensando em fazer alguma compra aqui? Já fiz. Minha amiga já fez ali. Obrigado pela participação no TV Esporte. Obrigada. Prazer. Félix, é uma novidade desse São João e Campina Grande que tá fazendo sucesso, né? É, a loja já é um grande sucesso. Desde ontem que teve a inauguração, sempre cheia, com o nosso mascote aqui na frente, sempre fazendo uma grande festa. Uma diversidade de produtos fantástica. Além, nós criamos quatro modelos novos de camisa, vários produtos, caneca, copo, chaveiro, galinho moral, alguns novos mascotezinhos que a gente criou, especificamente pra festa. Então é um grande sucesso. Então o torcedor que vem pro Parque do Povo não pode deixar de vir aqui visitar a nossa loja. É muito fácil de achar. Embaixo da nova ponte, que interliga o Parque do Povo ao açude novo, né? Então, bem fácil de achar. Vem tirar foto com o mascote, vem apoiar nosso galo. E amanhã, lotar o amigão. A partir de seis horas. Todos os dias a partir de seis horas, aí até a madrugada a loja tá funcionando. Torcedor, não deixa de comparecer. Tiveram o Parque do Povo e você, torcedor, que às vezes não gosta muito da festa aqui no Parque do Povo, mas vem conhecer nossa loja. Tá linda. Tem excelentes vendedoras aqui. As meninas estão prontas pra atender vocês. Aí, cheia, cheia. Tiveram o Parque do Povo.